e aí vamos lá então hoje vai ser o seguinte cara também tem pouca gente aí né e tem algum toque aí de recolher também que a gente não pode tá treinando durante essa semana a paz ele já tá de forma de máscara correto a gente vai fazer o seguinte já que já tá nós aqui nós vamos conhecer a sede do clube tá ligado exatamente já conhecer a sede do clube vamos falar sobre o salário de vocês que já tá praticamente certinho aí eu vou pegar mais alguns dados aí eu tô passando o presidente e por mais vamos lá eu tô com ônibus ali já tá parado ali já tá tranquilo fica um metro de distância a cada um do outro aí para prevenir tranquilo vambora lá assim peraí mas eu acho que eu trouxe uma máscara aqui no bolso depois eu ponho tranquilo só botar aí tem problema não mas ninguém tá tossindo negar com febre tá com nada aí não né mas aí ó o amigo ali tinha ó que já deu para gente tranquilo tranquilo vambora lá ela tem que já tem que já tá com ônibus e por milagre era o congel de graça hein não tô cobrando um milhão não e rapaz deu ruim para o cara ali já tomando quadrada ali ó ali do lado ali eita vou passar por aqui que aí tá fechado a estacionou certinho mano carro hein se eu quiser sair não sai de bons né velho espera aí passar por cima dessa porra aí carro do mecânico velho não tá tranquilo vambora lá vambora lá vambora lá o busão já tá esperando nós aqui ônibus aí é ônibus do clube né opa rapaziada bem o gol do time ninguém ó o bora robo hora o três andares mais tão mal que eu vou pelo ataque a criar assim que é piloto a gente dirige né velho bora é ficar um distante do outro em do lado não boa boa todo mundo subiu hora bora sobe aí boa boa todo mundo já subiu né tem mais ninguém não Fala, senhor Tranquilo, a gente vai lá na sede agora do clube Ah, positivo Qualquer coisa que precisar aí de denúncia Qualquer briga que tiver Venha só chamar aí a polícia, tranquilo? Tranquilo, senhor, muito obrigado Só peço pra tirar o carro aqui da frente, senhor Tranquilo, vou te tirar aqui pro senhor Correto Eita, pô, o cara pulou no muro, vândalo do caramba Tá eu correndo lá, tá no trem não Eita, pô Eita, tá batendo em que, mano? Tem nada aqui, tio Ué A porta caiu aí, véi Porra, aí quebrou, hein Ixi, mano, aí Não é a porta agora, mano Não dá pra sair com sem porta aqui, véi Ah, não é, mano Porra, véi, tá de brincadeira, hein Tem mecânica aí, véi? Alguém tem número de mecânica pra chamar aí? Deixa eu ver aqui, solta aí Tá que pariu, véi O cara conseguiu arrancar a porta, mano Que isso, véi Que isso, ó Aí, pô Aí, certinho Pode seguir, boa Só viagem Aí, ó Chamaram o mecânico aí? Obrigado aí, mecânico Ficou comenta aí, mecânico Ah, calma aí Não, não Vai ficar na conta da prefeitura aqui Ah, tranquilo Valeu Bota na conta do policial que quebrou aí também Tá, daí? É, na conta da prefeitura Não, é que é a presidência Pode botar na conta da prefeitura aí Tranquilo Sai do ônibus, burro Deixa eu tolhar O treinador Fala aí O dono do clube tá ali na coisa de helicóptero, tá andando ali procurando a gente Ah, ele vai saber que a gente tá lá na sede Pra ficar tranquilo Oi, irmão Que que é? É, ó É, jogador É, jogador Que? Só jogador aí, pô Só jogador aí, chifre? É, só jogador É, só jogador Ah, que isso Bora, time Bora Meu Mustang Meu Mustang Meu Mustang Caralho, tem o carro ali, mano Caralho, mano Meu carro roubado tá ali, mano Fala pra ver, cara É o carro dele roubado, senhor Caralho Bora, roubora, roubora Só tem, maluco, mano Roubora Agora o ônibus não para mais não, tio Olha o blusão aí, mano Olha só, caralho Tá gigante, hein Vamos lá pra sede Até agora eu não sei como é que é essa sede, velho Vamos conhecer também, junto com os caras, velho Já que tem pouca gente aí, né Vamos ficar sem vídeo Vamos ver se a sede tá maneira, velho Tá tudo de boa, não dá pra Passar pelo sinal vermelho, pra nem saber, velho Tá boa, americano filha da mãe Caralho, cara doido, velho Americano filha da mãe Não é americano não, mano Aquele ali é, velho Vambora, vambora O blusão tá sinistro aqui, filho A polícia federal tá atrás, mano Vou cortar não Vou cortar sinal não, os caras tão aqui Seixo Olha o tanto de gente, velho Caralho, tanto de gente aqui, tiozão Que que tem o monte de cara de carro, velho, seguindo Eu também não sei, mas é O carinha Ô carinha Ô carinha, tu não é jogador não? Que cara no monte vermelho, velho Para mim, meteu porrada Vambora, vambora, os caras estão seguindo mais aí, mano Tô acompanhando aí, velho É, mano É nada, mano Tô cheio de raiva desse jogador, mano P.F. foi doce lá vermelho, eu vi aí Pô, não veio ninguém, tem que ficar parando Ó o blusão, mano P.F. e os caralho, mano Ó a polícia, ó a polícia Nossa, velho, é horrível P.F. e os caras estão só fazendo baderno aqui, velho Vai ter que parar o sinal, mano, porque a P.F. tá aqui do lado, tio Tem que respeitar, né, mano Os veículos aí, não é pra ficar seguindo ônibus não, vai, vamos O que? Não é pra ficar seguindo ônibus Já pararam o cara ali, já, mano A P.F. já parou os caras Não, mano Tentou, né, os caras vindo aí É, mas chegar lá, eles param A sede, você tá bom de jogador e inclinador, presidente, só isso? Pera, eles vão ficar lá fora, né Então não tem que ir Esses caras tão seguindo, tio, eles não vão entrar lá, não, velho Passagista Mete bala, mete bala, esses caras Daqui a pouco você vê Ô, da moto, vê aí que os caras não tem mais jogador por aí Tá, querido Ô, bora, vamos continuar aqui, mano Tá difícil chegar no local, velho A gente tá chegando já Vou cortar pro lado aqui Tomara que a sede esteja maneiro, velho Tomara, tomara Se tiver filho, vou falar, tio Tá, porra Cara, esse ônibus aqui não tá bem calibrado, não Tá pesado, senhor Vamos lá, quase chegar no local Cabra, cabra, cabra Que isso, que isso, que isso Vandalo, vandalo Ah, a polícia não tá vendo, não, porra Esses aí é bem calibrado Ô, polícia Ô, polícia Ô, polícia Ô, policial Pega aqui do lado, fala com o motorista Passou, passou os caras de moto aqui, batendo ônibus aqui, viu, não? O facão, senhor Eu vi, mas é que a PM, eu não sei onde a PM foi, velho Eu tô sozinho aqui no lado da PM Ah, pode crer Vambora É foda, os caras não podem ir porque eles estão junto com nós, velho O cara da luta torcida, mano, passou aqui, meteu a porrada no ônibus, velho Ah, é, né, que isso aí, mano Ah, é, ó, a sede aí, ó Vou entrar aqui Ali, ali, na frente É que tá aberto aí o portão É automático, senhor Ó, o portalzão aqui, abriu já Caramba Ah, a sede, velho Vamo ver se essa sede é boa mesmo, velho Ah, mano, eu já conheci a sede já Conheci aí com o prefeito aí Boa Aí Aê É, não foi feito pra ônibus esse aqui, né? É Ah, tá tranquilo, vambora lá Simbora Calma aí que chegou uma mensagem Vê se não tem o congelzinho ali também Ali na recepção Vambora lá, vambora lá Vamos conhecer aí Caramba, a sede é massa, hein, velho Pelo menos a garagem aqui, né Então, é o seguinte A sede não está pronta ainda, tá ligado Tá em fase de construção Aqui Tá em fase de construção Vocês estão vendo aqui algumas paredes aí que falta colocar ainda, né Eu vou pegar aqui uma Tá, aqui vai ser a Atendimento, né Ou também pode ser o coletivo Aqui nessa parte aqui Mas é mais pra atendimento, tem dois computadorzão ali Ó, peguei o, vou pegar o cordial Pô, essas paredes aqui invisíveis é foda, hein, mano Ó, pra cá não tem nada, tá tranquilo Poxa, é suza esse negócio, mano Aqui tem umas cadeiras aqui Eu não sei pra quê Não sei se aqui é um hospital também Acho que é casa de construção É, mano, eu tô pensando Tem a contusão, né, senhor Uma contusão de cadeira de roda, mano Aqui é onde vocês vão trocar a roupa Tudo certinho Ó, vestibulzinho, mano, bonitão, hein Exatamente Mano, tá feio, velho Aqui tem a parte aqui onde vocês vão fazer a A parte da corridinha, né, mano Esse capacete aí, irmão Pô, os caras já entraram aqui, poucas Capacete, irmão Pô, tem cara que não é do time aqui É, quem é do time fica aí do lado de fora Caraca, tem heliponte aí, mano Aí sim É, aqui é sem ser presidente, né, por exemplo, tem um helicóptero aí, deve botar em cena É, aqui é o projeto, né, mano Não tem nada pronto ainda, tá? Básico do básico É, aqui é só pra vocês terem uma noção de como vai ser Aí vai ter mais locais aqui, porque tá bem simples mesmo Eles devem esticar mais pra cima, pros lados aí Encontrei até minha moto roubada aqui, senhor Aí sim Que que é? Encontrei até minha moto roubada Sua moto roubada tá aqui? Tem três dias que ela tá saindo Caraca Caraca Olha ela aí, verde aí, ó, na direita aí Ué, tá quebrado, hein, mano Vamos Vai, Goiás Aí, caralho Aí, então já aproveita aí, já começa a caminhar em cima aí, vai lá Ou de branco, ou de branco Começa, começa, vai, pode ir, sem parar, vai, 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 vai Vamos Pra aquecer, pra aquecer, sem parar Bora, rapaziada Sem parar, não, não vai Bora Vai, irmão, manda ele parar não, continua Bora, bora Pode ir, pode aquecer, deve ser pular não Não é pra subir não É pra correr, é pra correr Bora, 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 bora Bora, bora Vai, vai, vai Polícia, polícia, polícia Pode correr, pode correr Bora Ae, galera Aí, isso é Como a ciência daí é onde, velho? Eu nem entrei Vai, só andando devagarzinho agora, vai Isso aí, rapaz Quem mandou parar, irmão? Vai andando devagarzinho Vai andando devagarzinho Vai andando, só andando, só andando Vai, vai, canta aí Só andando Só pra dar uma aquecidinha Caralho, a esteirinha, velho Nem sabia que tava fazendo a esteirinha aqui, velho Força, Goiás Força, Goiás Continua, continua Força, Goiás 1, 2, 3, 4 Tem mais torcida que jogador, porra 3, 2, 1, eu não sei Eu sou um guerreiro aqui, sozinho, mata mim Puxa, de novo Aí, eu tô e os caras não estão, mano É foda Se é pra matar Se é pra morrer Pra continuar, pra continuar Para não Eu não vou dizer Força, jovem Ô, policial Oi Tem como você afastar a torcida por ali? Afasta, afasta Eu tava vendo se eu tinha informação da moto que passou Queremos ganhar, Cereb Senhores, por favor, mantém Afasta, Goiás O governador tá pedindo pra afastar Queremos ganhar a Série B Aqui já tá bom, pra cacete Vacilão, não quer torcida, mano Vacilão, vacilão Ele quer torcida, ele só não quer torcida em cima Vacilão, no cacete Olha o jogador, olha o jogador ali Bando de vacilão Bando de jogador de vacilão ali Os caras tão xingando ali, velho O jogador aí, ó Você engarra ali o jogador, ali, ó Olha lá Subiu lá O cara não sabe nem andar na estrela, ó Tá bom, tá bom, tá bom Vem, vem os quatro Vem os quatro Vagabundo, vagabundo, jogador Que isso, mano Isso aqui tá feio pra caralho, mas só tem o projeto ainda, velho Só tá tranquilo, um dia eles acabam isso aqui Parede, mas não tem porta, né? Ah, então, tem parede Não, tem parede, mas não tem porta Quer dizer, tem porta, mas não tem parede Ah, isso aí mesmo Aqui é onde vocês vão jogar, de boa É que um dia se termina isso aí, pra ficar tranquilo Acho que daqui dois meses aqui já termina já, velho Ah, só isso? Só, só, daqui a pouco eles terminam Caralho, velho Achei que ia vir uma base gigante aqui, mano Os troços aí pequenininhos, velho E nem terminou Isso aí pra vocês também não tinha visto antes Não tinha nem vindo aqui, velho E nem a base, velho Tá que pariu, velho Bora lá, bora lá, bora lá, voltar lá pro campo Treinador, eu solicitei QR aqui no local A gente tá em mais viatura Se alguém tentar fazer alguma coisa novamente A gente intercepta Correto, senhor Meu Deus, mano Essa basezinha tá muito feia, velho Bora, mano, já conheci o CTzinho Conheci a sede, já tá ótimo, mano É, conheceram um projeto que falta muito ainda É, mano Acho que o que eles terem que fazer, mano Ficar com o superior aí, mano Com o oficial aí da FIFA, mano Meu Deus, para a cara de moto ali, velho Ixi, mano Caralho, com o acidente logo assim, velho Vou virar ali na fora Bora, vagaburais Tem que dar a minha volta ali naquele negócio Olha que o senhor tá na minha moto, senhor Ah, filha da mãe Como é que o senhor falou com a polícia, porra? Pô, só tem um policial ali, não vai fazer nada Como não, mano? Fala que a moto é sua Isso é pra manobrar, pessoal Toma aí, porra Eles tão achando que essa porra aqui é um carro, caralho É o turismo do ganho Adverte, porra Caralho, os caras burros da porra Tá vendo que nós temos uns 35 metros Eu vou virar onde essa porra aqui Já sumiu a moto, parabéns pra mim É, os caras já levaram a moto ali, mano Não, eu já comuniquei, né Eu na DP 50 vezes Vamos voltar lá pro campo, né, mano Vamos voltar pro campo lá A gente faz alguma coisinha Porque, porra, achei que ia tá pronta ali, mano O CT, velho Nem nada, tio O negócio tá muito mal terminado ainda Vou botar as paredes do local ainda Tem previsão de jogo contra o Rila Nova? Rapaz, pelo que eu fiquei sabendo Lá os caras não montou o time ainda Ixi, aí que difícil, mano Aí ia ficar difícil, mano Aí depende deles pra gente jogar Mas eu acho que vai tá tendo uma paralisação, cara Só depois pra ter jogo, velho Vai ter que dar um tempinho por causa desse negócio do coronavírus aí Por isso que a gente nem acha que talvez nem vai treinar hoje, mano Olha a cidade vazia aí, sim É recomendação, né, velho Caralho, até pra voltar os caras ficam em cima, tio Caralho, mano Que que é isso, velho Só que eu virei um motorista, né, mano O motorista não tava aí Oxi, vou te pegar Falar pra ele, a rua é pública O que teria que ser feito pra... Da FIFA, que não nem a quantidade de ideia Jogador em campo Porque os outros times aí que eu vi Tá meio caco É, então A gente vai ter que dar uma paralisada, né Obrigado a paralisar Aí, tá tudo parado Não tem como jogar Caralho, essa carrieta aí, velho Tá difícil, os caras tão rindo aí, velho Ainda tá vindo com a minha moto, velho Fala com a polícia, polícia ali atrás, cara Mas será que não é igual a tu? É, mano, eu não sei, que eu sei, mano Pior que tem uma que é igual a mim É, mano, eu já tive uma moto igualzinha Essa aí Não tem outra cor, não A tita, né, ela é especial Só tem duas, velho, agora A cidade Eu conheço, mano Caraca, mano, parece até que eu tô vindo de algum jogo, mano Os caras vindo atrás, não para não, velho Isso é louco, velho Vamos embora, tá quase chegando no estádio, velho No estádio, é, no nosso estádiozinho Fala ali pro pêmero, então Chegamos, aleluia, mano Mano, eu vou passar por cima desse cara, dessa moto Ainda tá vendo que eu tenho que virar aqui, não? Ou retardar, tua porra Fica assim, eu acho que ia entrar um pouco na outra rua Voltamos à origem, mano É, deu pra conhecer um pouquinho a sede Tá bem feia, tá feia pra caralho ainda Depois eu mostro ela melhor Quando tiver terminado Pode descer Pode descer Falta um, não falta não? Falta, falta Tem mais um aí, mano Tá tirando o cinto ali, que eu já vou Aí, bora lá Deixa eu chegar aí, mano Tá, o negócio é o seguinte Hoje, a gente não vamos ter treino Tá suspenso aí Pelo menos pelos próximos 15 dias aí A CBF aí proibiu os treinos Proibiu o jogo e tal Então uns 15 dias aí de descanso, tranquilo? Ixi, tranquilo Aí durante esses 15 dias Vocês vão ter que ficar em quarentena aí em casa Aí depois a gente volta, tranquilo? Pelos treinos Correto Tranquilo Até essas coisas passarem aí Isso aí já é a ordem já de cima, né, mano? Então não tem o que fazer, né? E aí dá tempo até de falar com os outros jogadores Pra tá marcando certinho delesinho Aí daqui 15 dias a gente volta, correto? É, todo dia Correto Então vamos lá Já estão liberados aí E daqui 15 dias a gente volta pra você falar, tranquilo? Posso fazer uma pergunta? O que é? Posso fazer uma pergunta? Vou fazer Sobre aí o salário do pessoal aí, entendeu? Então, cara Isso aí é com o presidente, cara Deixa eu ver Algum helicóptero sai aqui na ele, não? Eu tenho filha, né? Tá difícil comprar o leite Acho que é ele que tá chegando aí, ó Vamos ver Ali, 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 ali A torcida, a torcida vibrando Ele tá chegando aí Eu vou falar com ele sobre esse negócio aí de salário É porque eu preciso do nome de todo mundo lá E o pessoal não tá me passando a documentação Aí fica difícil, né? Eu já passei Aí eu vou ter que ir só vocês quatro aqui E vai receber por enquanto Deixa eu ir lá falar com ele lá Calma aí, só um segundo Seu Tonhão, seu Tonhão Não tem como deixar uma bola aí só pra mim dar uns piques aí? É, infelizmente não, mano Calma aí, só um segundo Dele Opa Tranquilo? Tava fugindo de bandido? Não, não, não É o Máscara Proteção mesmo Ah Deixa eu te falar Onde você está? Rodei a cidade inteira atrás, véi? Eu fui lá na sede lá Te mandei mensagem no WhatsApp Você não respondeu? Não, pra mim não chegou nada Lá chegou Confere aí É lógico que chegou, pô Ah, tem uns sete minutos lá Não, a gente tava lá na sede Lá tava mó bagunça Que esse torcedor do caralho ali, pô Ah, deixa a PF resolver Se quiser eu chamo a polícia aqui Quer que chama? Não, não, já tava resolvido já Já, ó Só tem aqueles jogadores ali Não dá pra treinar agora, não? Tá, deixa eu te falar O pessoal do patrocinador já tá aí já Inclusive eu acho que eles estão lá do outro lado Lá, ó Nas cadeiras Tá? Se quiser a gente já vai fechar o acordo hoje Então, mas aí é o problema Não vai ter treino hoje Aí a gente não vai ver nada Não, não precisa ter treino É... A questão é que nós viemos aqui com a finalidade De resolver o que tem que resolver, entendeu? De passar tudo Você pagar os jogadores Então, mas aí só Tem uns quatro ali Como é que a gente vai fazer? Ah, os outros que não compareceram Que depois procure a administração da sede, né? Pra resolver Correio sobre a sede lá Vocês vão ter que ir mexendo ainda É, não terminou a construção ainda não Lá tá sem as paredes lá dentro É, então Isso que eu falei com eles É, não, a gente vai colocar supino lá também Vai colocar uns equipamentos de musculação Eu vi lá a esteirinha Já estrearam a esteirinha lá É, mas você viu que tá funcionando Tá Algumas coisas lá já tá andando já Os ônibus vão ser retirados lá, tá? Correto Amassete, correto Mas... Vê o que você... Você acha que não vai ter treino mesmo, não? Hoje? Não, hoje não Hoje não Deu uma... Quatro pessoas Não dá pra fazer treino, não Tá É... Se quiser, então Eu já chamo o rapaz ali Pra gente negociar A gente já vai pro banco Tudo mais tranquilo Então pode ser Eu deixo o helicóptero aqui E nós vamos no carro Mas aí como é que vai fazer? Vai fazer o pagamento daqueles quatro ali? Pode ser, ué É os comprometidos, né? Correto Então eu cheio pedido pra vir aqui Se você... Já faz o negócio Não, você passa pra eles Aí você passa Ah, então eu não passo o dinheiro Que eu passo pra eles Sim, sim Eu vou estar te transferindo aqui Me fala seu... Seu... Seu paypal É 814 Agora eu tenho que lembrar Como é que eu transfero Pera aí Então os jogadores vão receber já, véi Tá, porra Aquele pessoal correndo ali, véi Treinador? Ó o cara indo lá no helicóptero lá Deixa ele lá Resolve ele pra mim ali, pf Tira aqui o pessoal lá do helicóptero pra mim lá Tá, consegui aqui, peraí Qual que é o seu passaporte? 814 Chegou aí? Chegou, chegou Aí eu vou fazer o seguinte Ficou quanto acertado pra cada um? É... 75 65 Que eu tinha feito 65 65 Isso, 65 mil pra cada um por enquanto Depois a gente aumenta, tá? Inclusive o do senhor tá 65 Corre Tá, faz o seguinte É... Ih, chegou mais gente ali Vai ter salário Vai ter salário O que é aquilo ali tem? Ué, tinha 4 Agora tem 1 Eu acho que é torcida Que entrou ali no campo ali, pf Eu vou resolver ali, vou ficar tranquilo Eu vou solicitar um QRR da polícia militar Que eu não tô entendendo É, tá entrando muita gente ali Que eu não conheço Tira todo mundo Tira todo mundo Só deixe o jogador E a comissão técnica Tira tudo aqui Pf, fala lá com o protocinador Que eu vou chamar os jogadores ali no canto Tá bom Cadê o jogador? Vem pra cá, o jogador Vem pra cá Tem o jogador mais aí, hein? Quem é que é? Quem é que é, cidadão? Não tô levado de você Cheguei atrasado Porque eu não tava conseguindo entrar aqui na cidade Mas eu cheguei Ah, correto, correto Então, o negócio é o seguinte Recebi o dinheiro já do... Tá se mexendo aí, cidadão Não tá lá, cara Força Goiás Recebi o dinheiro aqui já E eu vou passar o pagamento pra cada um de vocês Seu nome e sua identidade, cidadão? Vitor Silva Identidade em 500 Pagamento feito, certinho? Isso, valeu Valeu Vai pro lado E você, cidadão? É, Mario Roots Passaporte 1139 Ixi Foi certinho? Foi certinho Vai lá, cidadão Seu nome e números? Daniel Machado 1720, senhor Chegou certinho? Pagamento? Chegou, senhor Boa E você, cidadão? Luiz Brandão Identidade 210 E aí, ficou certo? Ficou certo, ficou certo Aí, correto Chega aí Então, esse aí são o pagamento dos senhores Esse pagamento é feito a cada... Não sei se foi acordado com o presidente Eu acho que é a cada uma semana Ou a cada duas semanas É, acho que foi duas Que eu não tô lembrado E... Se vocês viram os outros jogadores por aí Fala que é pra entrar em contato com o presidente Ou comigo mesmo pra estar recebendo aí, tranquilo? Pro resto Tranquilo Beleza Então, foi o seguinte Vocês estão liberados aí De volta daqui 15 dias pra gente terminar isso aí, tranquilo? Beleza Tranquilo Vai lá Todos pensados Obrigado Valeu Vambora, cadê o... O presidente tá onde, mano? Todo mundo já recebeu Já tá tudo certinho, velho Cadê o presidente, mano? É uma amostra grátis aí do produto Cadê? Arruma aí Um energéticozinho aí, pô Tá vindo aí Da Noruega Pode ser bom É natural, meu querido Não tem nada de droga Não é nada de doping, não, viu? Você vai tomar isso aí, ó Você vai correr como se fosse uma bis Chegou aí? A bis não corre muito, não, pô Mas corre mais com o jogador Vai correr como a McLaren Pô, isso é brincadeira, meu querido Experimenta aí, ó Vai ver, ó Isso é boa, calma aí Não vai dar B.O. nenhum Na sua vista nem nada Você vai... Você não vai se sentir tonto nem nada Pode me fazer um pouco da boa Sai correndo pra você ver no campo aí Se você vai cansar Corre, meu querido Corre, meu querido Eita, porra Energetico do cara é bom, véi Olha o tanto que eu tô correndo, mano Que que é isso, véi? Olha o energético que fez, véi Nossa, mano Só que deixa qualquer um acelerado, mano Olha isso Eu dei uma volta Tô tipo Um flash, véi Nossa, mano Caralho Rapaz, é bom, hein Falei pra tu Você não cansou, né? Ah, a barca energética é essa, pô Puxa é bom, véi É um bagulho da Noruega É que assim, a gente paga caro, rapaz A gente paga 5 mil em cada unidade, entende? Aí é... Mas vem de fora Com o presidente aí Todo treino e todo jogo A gente vai fornecer pra você E como aqui, ó Como você mesmo Você pode falar pro presidente aí, ó É, eu vou dar conversada com ele ali A gente vai ter que fazer uma conversa É, não faz mal nenhum pra vocês Sertão, podemos ir lá conversar? Bora lá, bora lá Bom trabalho, senhoras e senhores Bom, fala, meu querido Obrigado, viu? A Rotary chegou aí, ó Boa tarde Demorou, mas chegou, né? Chegou na hora certa, né? Que acabou Ó, só apresentar a vocês aqui antes Esse aqui é seu patrocinador, ó Nosso patrocinador Opa Tudo bem, Sertão? Tranquilo Ele que vai gerenciar Vai me ajudar aí na... Por enquanto só ele, né? Na questão da... Orçamentária nossa Tá, correto Então, se você... Depois a gente conversa sobre aquele negócio ali O quê? Do energético ali Ah, sim, sim Vamos lá Bora lá Não, mas esse aqui é o da fazenda Correto, correto Depois a gente conversa sobre o outro Rapaz, essa é gripe, hein? Tá até usando essa máscara aí Não é prevenir, né, mano? Não tenho nada, mas... Pode entrar aí Vocês querem ir lá pra minha casa? Onde vocês querem? Ué, não sei que... Vamos pra lá, vamos pra lá É melhor lá, é mais tranquilo Vamos pra casa do cara lá, né, mano? Peço uma rotão pra ele lá Olha o helicópterozinho do cara, mano E aqui é a casa do cara Onde que ele vai morar? O super espaço é limpando uma árvore, velho Tá querendo acabar com o time já, porra? Pô, esse helicópterozinho é massa, hein, tio Ó É, hoje não teve treino, né, mano? Mas tá tranquilo, já teve bastante treino aí Caralho, casarão da porra, velho Não é isso? Puxa bom, hein? É, bateu ali a traseira, não é o que eu falei Mas tá tranquilo Aê Chegamos rapidinho Beleza Vamos lá, vamos conhecer a casa do cara Pode trancar Eita, a casa do cara, mano Elevador e tudo, esse ponto de presidente, caralho Vamos ver se deixou álcool gel aqui pra nós Que eu tinha pedido pra menina que ele tem pra deixar Pode sentar aqui, pessoal Não tem álcool gel mesmo, não Corre, corre Vai ficar um pouco afastado aí pra segurar Então, Sertão Eu sou o chefe da fazenda de trigo, certo? Corre Infelizmente aí o subchefe não pôde estar presente Tá tendo alguns negócios pra resolver Esse aqui é um rapaz aí de confiança nosso também É Nós temos interesse em estar protocionando o time do senhor aí A gente viu que os senhores têm potencial É Estamos acertando um valor inicial aí Conforme for o desempenho do pessoal A gente pode estar melhorando os valores, né? Correto Acredito que a gente possa fazer um bom trabalho junto E o valor já foi acertado, mais ou menos? Então O valor inicial aí que a gente tá A gente ofereceu aí junto ao presidente Carlos Foi de meio milhão da nossa parte E meio milhão da parte dele, certo? Porém A gente sabe que de repente vai precisar de algum reajuste Visto que o time tá crescendo, né? Tá com bastante Bastantes jogadores Então a gente vai estar se reunindo aí Mais vezes pra estar acertando logo Mas então ele vai ser o patrocinador master ou não? Por enquanto sim É Por enquanto sim Só que esse dinheiro Inclusive Moisés Eu passei o dinheiro pro Pro restante dos jogadores Ah, pode passar Pode ficar com você Que já tô com o dinheiro aqui mesmo Aham Vou pagar os jogadores Depois você junta Na próxima vez Então assim É O que tá dependendo mesmo Pra atrair mais pessoas Pra esse ramo nosso Mas como é que vai fazer esse jogo? Você tá adiado Nos torneios É Esqueci É verdade É verdade Esqueci desse detalhe Vai ter que esperar um tempinho a mais Esse jogo Inclusive Carlos Só pra complementar Com relação aos valores Eu tenho no meu veículo Que tá lá na No Serra Dourada, certo? Então já Ele passa depois ali, certo? Sim, sim É Falei aqui pro senhor Tonhão O prefeito já começou a erguer A base dos times lá Já tem esteira Tem heliporto Local de estacionamento Dos ônibus E dos patrocinadores Enfim Dos presidentes, tá? Vai ser uma área safe Protegida Pelas regras da cidade E E lá vai ser basicamente Meio que um Centro de treinamento, né? Tem as esteiras Vão ser colocados Supino Dentre outras coisas Pelo que o prefeito Andou me informando Então Então fica fechado aqui Por ambas as partes Pra gente Tocar o negócio Tá tranquilo Tá correto Tá certo Então da nossa parte Também a gente tá Tá de acordo Com tudo Tá bom O senhor quer conversar Comigo em particular? O senhor tem um referente Ao outro lá? É Depois a gente quer Pode ir na volta Se não dá caroninha ali Ah, vou ter que dar pra eles Também colocar lá Então vamos lá Então vamos voltar pra lá Certo Mano, aquele energético lá A gente tem que pegar patrocínio É bom guia pra cidade de cima O helicópterozinho Pá Foda que você faz as coisas Muito rápido Olha, a sede podia ser Aqui nesse negócio de cofre Mano Vai ficar muito foda É muito grande Tá ligado? A sede ia ficar Mas deve ser difícil de fazer O prefeito me coloca Um poste do lado do heliporte Quase que Deu ruim Vou conversar com o senhor Tonho aqui Aí fica acertado então Depois eu pego lá o dinheiro Com o senhor Pode ser Certo, certo Assim que o senhor Tiver disponível Dá um toque Tá bom, eu vou lá Vamos ficar tranquilo Que eu vou lá Certo, bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho os senhores Aquele negócio do energético Lá é bom, hein Não sei se você chegou A experimentar, hein Mas aquilo aparece doping Pareceu não Que trem lá É energético, pô É energético que te dá Tá ligado Te dá energia Mas você correu igual Ligeirinho É então Mas é energia, né Pode dar um pique ali Que lá ali é bom Só que os caras estão querendo cobrar Pra eu estar colocando aquilo ali pro time Eu posso dar uma Ah, cobrar não É pra você que era patrocinar Eles, né É tipo assim Eu dou, sei lá 20, 30 mil nos energéticos Eles me fornecem Sei lá 100, 200, 300 Sei lá quantos que é Entendi Porque aquilo ali é bom Pra exercício de explosão Tá ligado? Não, mano Isso aí a gente pode fazer Quando Vamos fazer o seguinte Se o time me mostrar a vitória No primeiro jogo Eu arrumo pros caras Porque com certeza vai ter Vai ter gente que vai comprar Camisa do time Vai comprar as coisas E isso vai Vai gerar lucro, né Pro Pra presidência Ah, correto Então Tá tranquilo Aí a gente Se a gente ganhar Você tenta fechar Se patrocina aí pra mais Então Mas isso aí eu fecho Isso aí eu fecho De boa, de boa Deixei lá que O carrinho dele Eu acho que um filho da mãe Bateu nele É, guys Não teve treino Não teve treino Mas tá tranquilo Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau.